Itamacosta, apaixonando o Brasil Sim, daí que já faz muitos anos E eu aqui, eu vou continuar me lamentando Sem você O dia parece que é um ano E eu assim, sem saber Já não se liso, mas qual é o ano? Com pensamento em você Já há quem diga que tô me acabando Parece que foi ontem que eu te conheci No banquinho da praça Ainda lembra a roupa que você usava Há quase vinte anos eu não consigo te esquecer Um vestido e um preto em seu corpo perfeito Lábis cor de rosa O tempo não apaga quando a gente gosta O amor verdadeiro a gente guarda até morrer Sim, daí que já faz muitos anos E eu aqui, eu vou continuar me lamentando Sem você O dia parece que é um ano E eu assim, sem saber Já não se liso, mas qual é o ano? Com pensamento em você Já há quem diga que tô me acabando Parece que foi ontem que eu te conheci No banquinho da praça Ainda lembra a roupa que você usava Há quase vinte anos Há quase vinte anos eu não consigo te esquecer Um vestidinho preto em seu corpo perfeito Perfeito, lábios cor de rosa O tempo não apaga quando a gente gosta O amor verdadeiro a gente guarda até morrer Parece que foi ontem que eu te conheci No banquinho da praça Ainda lembra a roupa que você usava Há quase vinte anos eu não consigo te esquecer Um vestidinho preto em seu corpo perfeito Lábios cor de rosa O tempo não apaga quando a gente gosta O amor verdadeiro a gente guarda até morrer E aí eu choro Eu sofri, bebo Tá difícil assim, sem tela pra mim Tô sofrendo, parceiro Tô sofrendo Amigo, sente aqui comigo Vamos conversar Eu hoje quero toma todas Vou me embriagar Aquela bandida foi embora E me deixou Até o violão e o cachorro ela levou A minha vida é um fracasso Eu já não sei o que fazer Vivendo de bar em bar A minha vida é só beber E aí eu choro Eu sofri, bebo Tá difícil assim, sem tela pra mim Tô sofrendo, parceiro E aí eu choro Eu sofri, bebo Tá difícil assim, sem tela pra mim Tô sofrendo, parceiro E pra cantar comigo Meu parceiro, meu irmão Joey Souza Chega mais, irmão Deixa comigo, Itamacosta Tamo junto e misturado, irmão Amigo, sente aqui comigo Vamos conversar Eu hoje quero toma todas Vou me embriagar Aquela bandida foi embora E me deixou Até o violão e o cachorro ela levou A minha vida é um fracasso Eu já não sei o que fazer Vivendo de bar em bar A minha vida é só beber E aí eu choro Eu sofri, bebo Tá difícil assim, sem tela pra mim Tô sofrendo, parceiro E aí eu choro Eu sofri, bebo Tá difícil assim, sem tela pra mim Tô sofrendo, parceiro Tô sofrendo Valeu, Itamacosta Grande abraço, irmão Itamacosta, apaixonando o Brasil Alô Como é que você está? Sei que são duas da manhã Tá tarde demais Não decidi ligar Sei que está namorando Parece tá feliz Meus parabéns Felicidades É isso aí E mas se algum dia Esse cara te fazer chorar Pode ligar a qualquer hora Em qualquer lugar Pode ser a cobrar Não vou me importar Se o destino fez assim Com a gente eu não vou chorar Deus sabe o que faz Mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes Me desligar Confesse Você não me esqueceu E não adianta negar Encontrei a sua amiga E ela veio me contar Que falou com você Você falou de mim Disse que não é fácil Esquecer o amor assim Por isso que eu liguei Liguei pra te avisar Vou terminar o namoro E por você eu vou lutar Pode não me querer Pode não me aceitar Pode passar dez anos Mas eu vou te esperar Se algum dia Esse cara te fazer chorar Pode ligar a qualquer hora Em qualquer lugar Pode ser a cobrar Não vou me importar Se o destino fez assim Com a gente eu não vou chorar Deus sabe o que faz Mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes De desligar Confesse Você não me esqueceu E não adianta negar Encontrei a sua amiga E ela veio me contar Que falou com você Você falou de mim Disse que não é fácil Esquecer o amor assim Por isso que eu liguei Liguei pra te avisar Vou terminar o namoro E por você eu vou lutar Pode não me querer Pode não me aceitar Pode passar dez anos Mas eu vou te esperar Itamacosta A paixão do Brasil Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida É ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro Cinco bocas Com beijo que não tem Gostou de beijo Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida Que diz que o bom da vida É ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro Cinco bocas Com beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Minha vida fez sentido Desde que te conheci Eu quero estar sempre contigo Você me faz feliz Com você tudo é bonito Seu amor me faz viver Eu quero estar sempre ao teu lado Nunca vou te esquecer Te amo, Lani Pra sempre vou te amar Te amo, Lani Ninguém vai nos separar Porque eu te amo Minha vida fez sentido Desde que te conheci Eu quero estar sempre contigo Você me faz feliz Com você tudo é bonito Com você tudo é bonito O teu amor me faz viver Eu quero estar sempre ao teu lado Nunca vou te esquecer Te amo, Lani Te amo, Lani Pra sempre vou te amar Te amo, Lani Te amo, Lani Ninguém vai nos separar Porque eu te amo E tal a costa Apaixonando o Brasil As vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa já não cura mais O coração que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há Distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu nosso amor Nem parou pra pensar em nós As vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa já não cura mais O coração que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há Distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu nosso amor Nem parou pra pensar em nós 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 Antes de dizer sim Antes de dizer sim Já espalho Que tô namorando e que amanhã já caso Então para de pensar Vem correndo pra cá Sem ter hora pra voltar Sem ter hora pra voltar, voltar, voltar Tô fazendo mais de mil planos Já tô pensando em tudo Eu já tô gritando para o mundo Que vai casar comigo Que vamos ter dois filhos Morar na casa que você sempre sonhou Que aqui tá tudo preparado já Só falta você aceitar Que vai casar comigo Que vamos ter dois filhos Morar na casa que você sempre sonhou Que aqui tá tudo preparado já Só falta você aceitar Então para de pensar Vem correndo pra cá Sem ter hora pra voltar, voltar, voltar Tô fazendo mais de mil planos Já tô pensando em tudo Eu já tô gritando para o mundo Que vai casar comigo Que vamos ter dois filhos Morar na casa que você sempre sonhou Que aqui tá tudo preparado já Só falta você aceitar Que vai casar comigo Que vamos ter dois filhos Morar na casa que você sempre sonhou Que aqui tá tudo preparado já Só falta você aceitar Que vai casar comigo Que vamos ter dois filhos Morar na casa que você sempre sonhou Que aqui tá tudo preparado já Só falta você aceitar Que vai casar com você Que vai casar com você Que vai casar com você Parece espírito e choque Não dá pra entender como pode O que me jurou Pôs tudo a perder, mentiu que ia ficar em casa Por essa eu não esperava, meu mundo parou, não pode ser O mesmo perfume, o mesmo corte de cabelo Ele tocando no seu rosto a ponto de te dar um beijo Eu, eu já desconfiava Quebrei a mesa, passei vergonha, levei um soco, tô com o olho roxo Mas se quer saber, tô feliz porque não era você E quebrei a mesa, passei vergonha, levei um soco, tô com o olho roxo Como fui justo, graças a Deus foi só um susto O mesmo perfume, o mesmo corte de cabelo Ele tocando no seu rosto a ponto de te dar um beijo Eu, eu já desconfiava Quebrei a mesa, passei vergonha, levei um soco, tô com o olho roxo Mas se quer saber, tô feliz porque não era você E quebrei a mesa, passei vergonha, levei um soco, tô com o olho roxo E como fui justo, graças a Deus foi só um susto Quebrei a mesa, passei vergonha, levei um soco, tô com o olho roxo E como fui justo, graças a Deus foi só um susto E como fui justo, graças a Deus foi só um susto Itamacosta, apaixonando o Brasil Estação Barrocha, muito bom Cinco dias, uma hora, dez minutos Que não te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos Que eu não te dei A saudade acumulando Acumulando, eu já não sei Até que ponto Eu vou aguentar Já tô ficando louco Só de imaginar Já pensou O ar-condicionado no 15 E a gente soando A TV no volume mais alto E a gente se amando O que que cê tá esperando? Já pensou O ar-condicionado no 15 E a gente soando A TV no volume mais alto E a gente se amando O que que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Cinco dias, uma hora, dez minutos Que não te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos Que eu não te dei A saudade acumulando Acumulando, eu já não sei Até que ponto Eu vou aguentar Já tô ficando louco Só de imaginar Já pensou O ar-condicionado no 15 E a gente soando A TV no volume mais alto E a gente se amando O que que cê tá esperando? Já pensou O ar-condicionado no 15 E a gente soando A TV no volume mais alto E a gente se amando O que que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Contatos para show 719-8249-8273 E sem produções Um dia sem você parece um ano Sei que tô parado Nesse post Há mais de uma hora Minha atitude é suspeita Mas me escuta agora É que eu marquei com ela Que aguenta mais um pouco Que ela deve estar chegando aí Mas pensando bem Eu tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de 100 Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com alto Me tira da reserva Põe só 10 no carro E os outros 90 Deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com alto Me tira da reserva Põe só 10 no carro Os outros 90 Deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Mas pensando bem Eu tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de 100 Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, frentista Aô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com alto Me tira da reserva Põe só 10 no carro E os outros 90 Deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Aô, frentista Aô, frentista E eu vou gastar com o carro E eu vou gastar com o carro E eu vou gastar com o carro